MÚSICA Para a direita, Anderson, Macedo está na área pedindo, bola para o Miller, girou, escapou o zagueiro... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Miller! Marcelinho cruzamento por baixo, Miller girou bonito! GOOOOOOOL! 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 Entra a Dilson, tenta recorrer o São Paulo, olha o Miller, ganhou a parada, faz a finta, parou, limpou, bateu, golaço! GOOOOOOOL! Tem intermediária, procurou o Miller, puxou o pé direito, bateu o GOOOOOOOL! GOOOL do São Paulo-Miller! Na primeira oportunidade, na primeira frecha... O São Paulo! Chegaram do Brasil de Cadovaldo. Lá vai o Sabucro. Arrumou para o Miller. Terceiro gol do São Paulo. Já corre o Miller direto. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Passou o Adriano. Raim de novo. Olha o São Paulo. Chegando o Miller. Passou! GOOOOOOOL! César Sampaio. Agora Paria botou na frente. Agora vai a bola batida. GOOOOOOOL! Brasil! GOOOOOOOL! Trabalha bem com o Anderson. Ele levanta para o Miller. Bater de primeira! Coraço! GOOOOOOOL! 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 GROOOOOOOL! GOOOOOOOL! 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 A bola do São Paulo no meio. Olha o São Paulo no meio. A bola do maré, a bola do vermelho. E olha o São Paulo complicando! 2x1 para o São Paulo. Miller com muita categoria A passagem do Zé Teodoro Lançou pelo meio Miller aparecendo, jogada normal Bateu, Miller, gol! É, um pouquinho Funcionar melhor Olha o lançamento para o Miller De novo o Caixo Tem ali Nelson um pouco mais à frente O Miller, partiu o lançamento É para o Miller, olha o toque Que golaço! Miller Que golaço! Ele ataca a bola com muita facilidade Olha o gol do São Paulo Olha o Miller, olho no lance É, gol! São Paulo! E outra grande, chegou o zagueiro Tocou mal de cabeça Miller por cobertura Gol! O Miller Aí, bonita a tabela Olha o Miller, agora vai Gol! Gol! Miller está no meio Olhou, deu para o Miller Ajeitou, pode ser o segundo Bateu Gol! Careca, Miller Atenção, invadiu Sai o carro São Paulo Na velocidade Em cima Ganha a bola Do Jatobá Atenção Valdir Pérez Bate Miller 2 a 0 São Paulo De volta Ebaíu Deu para ele Atenção Pode ser você Miller Por cima Gol! 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 Aqui chega Miller Eta o terceiro Miller vai pegar E gol! Näin Brasilia siirtyi Não está valendo nada Está valendo? Careca de primeira É bom o lançamento do Careca Olha a chance, Miller ganhou Olha o terceiro gol Vamos ver esse ataque do Sao Paulo Olha o Miller, ficou de frente E pintou, pintou Gol O Miller tudo perfeito Ficou de frente, passou, bateu Gol Miller, Sidney, Careca Miller É o gol, meu Deus No meio, ninguém do Cruzeiro para aproveitar Olha o gol Agora o São Paulo chegando Puxou, cortou de tiro a sobra de Miller Colocou, gol Gol Número 10 O ataque tem Miller, número 7 Careca 9 Sidney 11 Olha aí, olha aí, Miller Pode fazer Está derrubando Para cá Ajeitou para bater Tira a marcação Se cai, bateu Gol Virou Para o Miller Bom ataque do Sao Paulo Gol Daí vem bola na área do Palmeiras De novo Olha a chance Miller bateu Gol E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.